Só pra me dizer, só pra me dizer, eu te amo Eu sinto falta de você, mas não perdi ainda a esperança De ter de bom do teu amor, eu continuo te amando demais A Mária é tão bom, tão bom, tão bom A Mária é tão bom, tão bom, tão bom A Mária é tão bom Estava tão bem sorrindo quando ela apareceu Os olhos que faziam o louco, eu me sinto Meus amigos sabem que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você já molhou o que você plantou Por isso eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do sudeste Sabe se não existe um cabra da fé A verdade é doer as batatas da guerra Com essa mulher eu vou até pra guerra Senhor! Ah! É amor! Ai, 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 amor! É amor! Ah, é amor! Ai, 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 amor! É amor! Sabe ao sonho quando ela apareceu Dorme as infas que não morro, fêmea o seu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você mandou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Sabe se não existe um cabra da fé A verdade é somente ela que me satisfaz A verdade é doer as batatas da guerra Pois mulher eu vou até pra guerra A verdade é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Do Veracruz Bom demais, hein? É lotado! Dê lá no fundo Obrigada! Bom demais, gente! Então vamos fazer um sertanejo bonito agora Assim, olha assim Aceita que dói medo! Bonito! Olá, Ribeiro! Olha a graça Batista Maravilhosa Coisa que sou Ah, mulher linda Jesus amado Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, peguei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu massa Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que já tinha em casa O quê? De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insistindo, atendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dói comendo Aceita que dói comendo Aceita! Aceita que dói comendo Caraca que dói comendo Tenho tanta liberdade Mas outra boa pra mim não serve É como diz o ditado, ele está do nosso lado Só tem valor depois que perde E vai! De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela entendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela entendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita! Alô, paixão, cavarão do meu É Gil! Você tá aí, Gil? Beijo pra você, Gil! Saudades! Onde acabou Pobre remédio na vida loucura Como a flor da noite Em uma goate Aqui na zona sul A dor do amor Tem outro amor E a gente cura E curar a dor Desembal de amor Na goate azul Enquanto a noite Vai estrelizando O varão dourou morrer Os integrantes Da vida loucura Se foram dormir E a dama da noite Pensava que Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Que me quis sair Saí de que estreito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma goate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A foda noite Na boate azul Paixão não Maior Saudário Estão lindos A foda noite Em paz A foda noite Vai ser bonitando O varão dourou Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Sozinho de novo Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A foda noite Da boate azul Eita que tem Tá bom demais Aqui gente Lotado Bom demais Até porque eu volto Hein E a dama da noite Tchau, tchau.